De raquete e peteca nas mãos, os atletas do badminton do Piauí se transformam em verdadeiros gigantes. A pequena Sânia Lima, de 10 anos, é uma das campeãs que se destaca nas competições em que participa. E olha que ela só está começando a competir e com fome de vitórias. Estudo e o sucesso do badminton, é tudo o que você quer hoje? É tudo o que eu quero hoje. Eu estudo na Nação da Paz e lá tem o badminton. Eu cresci lá, depois eu vim fazer o teste aqui. Aí eu vim para cá treinar, aí eu consegui uma chance de ser uma grande menina no futuro. Assim como ela, o badminton tem conseguido atrair cada vez mais atletas e todos bem jovens. Sara Andrade, 9 anos e 2 meses, aderiu ao esporte. Ô Sara, você está com 2 meses praticando badminton e está encantada. Uhum, é, porque é um esporte muito interessante que pode me levar a muitas vitórias, posso conhecer o mundo e com muitas medalhas, né? E aqui a gente vê que tem uma turma de campeões, né? É, uma turma de campeões que eles estão há muito tempo aqui e eles se esforçam muito. Eu espero me esforçar igual a eles para ser igual a eles. A família do badminton tem conseguido dar o sabor bem alto e as conquistas estão na pauta do dia. Sâmia é um desses nomes certos no pódio. Sim, estou incluída muito profissionalmente no badminton, porque como eu comecei muito pequena, o badminton me deu uma força mais ainda de vontade de treinar, de evoluir mais ainda. E hoje, o teu foco qual é? O meu foco agora é chegar em uma Olimpíada e ganhar medalha de ouro. O trabalho realizado com o badminton tem se destacado a cada dia e os treinadores garantem que conquistas virão e novos nomes se destacarão, como o Matheus Andrade, que fala de seus objetivos. Vamos conversar aqui com o Matheus. Matheus, badminton aí para você. O que ele está representando na tua vida? É assim, eu conheço muitos lugares através dele, eu posso representar meu estado, trazer várias conquistas, medalha de ouro e quero conquistar a medalha olímpica, que o atleta tanto busca e quero ser o melhor do mundo e... Vai treinar para isso, para conquistar tudo isso? Sim, treinar bastante. Nosso objetivo é bem maior, é uma Olimpíada, então a gente já está se preparando para isso através de campeonatos internacionais. E assim, nós temos esse objetivo e nós vamos buscá-los até conseguir a nossa meta, que é uma Olimpíada. Como é que você trabalha o badminton dia a dia? Bom, o badminton aqui é alto rendimento na seleção piauiense. Nós trabalhamos de segunda a sábado, em dois turnos, manhã e tarde. Vai depender muito do horário de aula deles, então assim, quem estuda de manhã, treinando pela tarde. Então assim, é um trabalho muito rigoroso, que exige toda uma dedicação deles e a gente faz todo um planejamento antes, de acordo com os campeonatos que a gente tem objetivando assim na frente. Nosso foco sempre foi esse, ter os melhores resultados, através do nosso trabalho, né? A gente acredita muito no trabalho, então assim, nós vamos bem focados em campeonatos, com objetivos de grandes resultados. Agora é ver as petecas voando em direção ao sucesso dos jovens talentos do badminton.